Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, no vídeo de hoje eu queria mostrar alguns dos artesanatos que eu faço, né? Avental, olha só, muito fácil de fazer, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tem no meu canal, tá? É a touca também, ó, tá? Que dá para fazer o conjuntinho, para vender o conjuntinho, muito bonito fica e é muito fácil, sabe? Então vale a pena vocês fazerem. Agora aqui, ó, para o Natal, tá? Olha que lindinho, capelinha, tá? São alguns modelos que eu tenho, ó. Muito bonitinho, bem fácil de fazer. Também tem no canal, tá? Se vocês quiserem dar uma olhadinha, o passo a passo. Gente, muito bonitinho, para dar de presente fica uma graça. Olha só, gente, que bonitinho. Tem bastante artesanato, tá? Olha só, gente, que bonitinho. Com pouca coisa, você consegue fazer. Olha só, esse daqui. Eu fiz com conchinhas, tá? Com isso aqui é um pedaço de árvore, olha só. Dá para inventar bastante coisa, tá, gente? Olha só, gente. Olha só, essa capela aqui eu fiz com uma cuia, tá? Isso aqui é uma semente, né? E eles fazem cuia de marrão também. Olha só que bonitinho também, uma capelinha. Olha essa daqui que eu fiz com casca de ostras. Olha que bonitinho, tá? Olha que bonitinho. Olha que bonitinho, tá? Olha só, esse aqui que bonitinho. Também eu fiz com um pedacinho de árvore, florzinha. Tudo bem fácil de fazer, simples. Você, tendo as pecinhas, você vai montando, tá, gente? Olha só. Esse daqui eu fiz com galhinho também, ó. Fica muito bonitinho. Aqui eu botei algumas sementes, algodão, tá? Todos esses artesanatos que eu tenho passo a passo no canal. Só dá uma olhadinha, se vocês quiserem, né? Olha que bonitinho, com botão e galho de árvore. Gente, olha só. Aqui atrás, ali, tem algumas garrafas também, ó. Ó, essa última aqui é feita com esmaltes, ó. As doadas foram feitas com um pedacinho de retalho. Então, ó, é só você ver o que você tiver em casa e vai usando a criatividade. Algumas peças eu comprei, tá? É... E daí eu montei pra poder fazer. Muita coisa você... Olha que bonitinho esse daqui. Você vai montando, ó. Montando com o que você tem em casa, tá, gente? Olha só, aqui eu fiz alguns rabicós, tá? Também tenho no canal pra mostrar pra vocês como faz, que é muito fácil. Tá. É... Aqui, ó. Tiarinha também. Pro cabelo. Muito fácil de fazer. Esse daqui, são... É... Suporte de panela, ó. Você pode lavar, tanto quadrado como redondo, tá? Tem vários modelinhos. Dá uma olhadinha no canal que você vai ver. É... Toalhinha, ó. Toalhinha de Natal, tá? De louça. Também. Olha só esse aqui, que bonitinho. Pra colocar o celular, porta-celular. É... Pra dormir, olha só, as máscaras. Tá, gente? Bem bonitinhas. Olha as carteirinhas também. Tá? Tem essa, tem essa aqui. Bem bonitas. Aqui são pegador de panela, tá? Que eu fiz com um bolsinho de calça jeans. Aqui são as luvas, tá? Também, ó. Luvas pra pegar panela quente. Chaveirinhos, tá, gente? Chaveirinho que dá pra fazer com detalhe, com EVA. Aqui também eu fiz alguma coisa de... É... Aventais, tá? De jeans. Se vocês quiserem algumas peças dessas, é só falar que eu faço de novo, tá? Mas todos tem no meu canal. Aqui é uma touca. Daquela de secar o cabelo. A touca mágica. Tá? Muito fácil de fazer. Pra você que lava, não tem o cabelo comprido. Tá? Só colocar no cabelo e após o banho. Não precisa ter mais uma toalha, né? Olha só, gente. Aqui um vasinho também. É tudo feito de conchas. É... Um kitzinho pro banheiro, pra sabonete. Pra enfeitar, né? É pra colocar alguma coisa dentro, tá? É feito com lata. Aqui é alguma coisa também com conchinhas. É... Guirlanda, tá, gente? Olha só, feito com fuchico e... É... Tampinha de garrafa. Tem cruz aqui, olha só. Feita com conchinhas. Muito bonito. Dura bastante, tá? Olha só, gente. Bastante itens.